Os dez mandamentos estão relatados em Êxodo capítulo 20 versos 3 a 17. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento proíbe fazer imagens, prostrar-se diante delas e adorá-las. O terceiro é uma recomendação para não tomarmos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento requer a observância do sétimo dia, o sábado, como o dia do Senhor. Estes quatro mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus. Os seis últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com os seus semelhantes. O quinto mandamento, honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por fim, o décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A Bíblia afirma em Êxodo capítulo 31, verso 18. E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A função dos dez mandamentos é apresentada em Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Romanos, capítulo 3, verso 20, afirma... Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o pecado, mas não tem poder para nos salvar, visto que sua função é condenar aqueles que permanecem no pecado. Quai, seu app de vídeos curtos.